Eu nunca mais te adoro Meu amor, eu te amo A seu lado sou feliz Seus carinhos e seus beijos É o meu mesmo Meu amor, eu te amo A seu lado sou feliz Seus carinhos e seus beijos É o meu mesmo Eu nunca mais te adoro Eu nunca mais te adoro Eu nunca mais te adoro O que você não vai me, não é de tempos, mas vocês, não é de morte, mas assim, eu me vejo, sim, eu sei. Você, só eu, só você, eu sei amar A dor da mão, a dor do céu, a vida nunca mais Vai se acabar, eu, eu te amo A seu lado, somos felizes A seus carinhos e seus beijos É o nome que eu sei Eu, eu te amo A seu lado, somos felizes A seus carinhos e seus beijos É o nome que eu sei A seus carinhos e seus beijos 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 Vai ter que aprender a dançar valsa Amém Amém Amém